Não pode ser coincidência Se demorasse dez minutos pra ligar eu tinha te ligado antes A gente tem intimidade, só entra e fica à vontade Chora, se der vontade beija E se quiser a gente faz amor, se não quiser a gente toma uma cerveja Chora, se der vontade beija E se quiser a gente faz amor, se não quiser a gente toma uma cerveja E se beber demais e quiser ficar pra dormir Tem saudade de roupa sua aí Não pode ser coincidência Se a gente tá solteira, se no mesmo instante Se demorasse dez minutos pra ligar eu tinha te ligado antes A gente tem intimidade, só entra e fica à vontade Chora, se der vontade beija E se quiser a gente faz amor, se não quiser a gente toma uma cerveja Chora, se der vontade beija E se quiser a gente faz amor, se não quiser a gente toma uma cerveja Chora, se der vontade beija E se quiser a gente faz amor, se não quiser a gente toma uma cerveja Chora, se der vontade beija E se quiser a gente faz amor, se não quiser a gente toma uma cerveja E se beber demais e quiser ficar pra dormir Tem saudade de roupa sua aí Coisa boa demais Alô, Liberdade, Linha 8 Alô, Diamante Alô, Chiburu Alô, Baxu Arnaldo Bahia Alô, Baxu E se quiser a gente faz amor, 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 se quiser a E o amor dessa vez eu tô forte Puxa de tudo Inédita Puxa de mais Pra ser fascinante pode beijar na boca aí Pode sim Puxa de mais Estourar Eu não imaginava te encontrar No outro tem amor E muito menos Tiver de contadas com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo Você anda sendo o outro Beijando como nunca me deixou Sentir muito